O Papa tem pessoalmente um grande conhecimento desde muito tempo, não é só agora, dizemos, nos últimos 11 anos que é Papa, mas já como jesuíta, como padre jesuíta e depois como bispo, acompanhava a luta, o andamento, o crescimento e os sofrimentos do povo timorense. Ele conhece Timor há muito tempo, então ele tem um grande amor para Timor, então ele tinha esse desejo, essa vontade de visitar Timor há muito tempo. Claro que agora são quatro países e por cada país tem uma razão específica e tem um carinho, mas eu não falo dos outros países, falo de Timor. E posso dizer que o Papa teria feito esta visita mesmo que fosse só para Timor, não é incluir Timor dentro de uma viagem, mas é ter um desejo e a intenção firme, muito firme, apesar de todas as dificuldades, de visitar Timor para encontrar os timorenses. Claro que ele tem uma especial admiração pela fé, pela força da fé, da devoção, como você falou, dos timorenses, a fé católica, a fé cristã, a Cristo. Dizemos, a vida construída sobre a fé como está em Timor, eu posso dizer que nunca encontrei no mundo inteiro. Eu sempre penso em Timor como uma pequena estrela, como um diamante, que brilha, pequeno, mas superbrilhante, da fé neste mundo, da sul-est asiático, da Ásia e do mundo. É um farol de espiritualidade e de fé. É um farol de espiritualidade e de fé.